acabamos de chegar justamente no lugar onde eu filmei da outra vez é o paranormal certo fica aqui em cima da serra tem essa casinha ó eu vou mostrar vocês onde é que ele tava aqui ó Cesar Teles Viaje 1 esse é o nome do canal é isso aí meus amigos sejam sempre bem-vindos no canal sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares incríveis em meio à natureza o destino de hoje vai ser aqui na Serra da Pelada que fica em Uruburetama esse lugar já fiz um vídeo vai ser pela segunda vez filmei em uma certa localidade um paranormal que no dia que foi filmado eu não vi esse paranormal só vi depois que eu fui para editar isso do vídeo e a gente vai passar lá e decorrer de toda trilha eu vou mostrando bora lá vamos juntar aí com a gente é aqui onde tudo começa praça dos três climas e tá pipoca daqui aonde a gente se reúne eu e os meus amigos aí da trilha o atopi que tá aqui e daqui a gente vai até é Uruburetama onde a gente dá início lá a trilha né e vamos lá vamos lá pessoal vamos juntar aí com a gente tem muita coisa aí para rolar hoje vamos subindo a gente já tá indo né aí ó que as meninas a gente já vai entrar aí a gente já vai entrar aí a gente já já chega lá achou aniversário aí do molejo vai ser comemorado agora acendendo aí o a vela é o ar-condicionado é o ar-condicionado que não é isso e parabéns para você e aí que saiu eita e aí e aí e aí e aí Aniversariante aí O Guia Molejo Molejo aí merece E tá aí todo mundo aí Da trilha Gostam muito aí do Molejo Molejo Parabéns meu irmão Tamo junto Acabamos de chegar Aqui no começo da trilha Daqui é onde a gente vai Subir né Pra ir até o destino final Que é até na pedra Na pedra da pelada Então tá aí ó, tá todo mundo junto aqui Quem trouxe protetor solar Quem quer protetor solar Quem não trouxe A gente tá mostrando no meio dia Então a gente tá Se preparando aí Pra gente subir já Tá todo mundo reunido aí E a gente já vai Subir ó A gente vai pegar ali o caminho Tudo é sítio Muita banana Muita fruta Tá aí o amigo Molejo Molejo vai passar toda a instrução aí Da trilha Eu cheguei aqui em 94 27 de julho de 94 Na carona que eu peguei Em Mercado São Sebastião E Fortaleza Estou aqui até hoje Eu sou de Fortaleza Eu sou de Fortaleza E a gente já vem um pouco Conhecendo pessoas Conhecendo trilha Conhecendo lugares Alguns lugares aqui Quando as pessoas vendem E o outro compra Por eles Saberem que eu conheço o terreno Eles me chamam Pra saber onde é Onde é que tem a acência Onde é que tem isso Onde é que tem o outro Então de qualquer maneira Eu tô servindo alguém Todo mundo aí Se alongando Pra fazer aí Essa bela Bela subida Né Que não é fácil Começamos A trilha Aí vem Molejo Tá vindo aí Todos os trilheiros Simone A Isa A Isa A Débora Aí ó Todo mundo Leandro E aí o restante aí É dos trilheiros É isso aí Demos aí Uma paradazinha Comer aqui Uma frutazinha Comer aqui Uma pitomba Aí a pitombazinha Aí ó Quem conhece A fruta pitomba Pitombazinha aí ó Só na medida Ó Como é um sítio Tem muita fruta Aqui em cima Demos outra parada E se deparamos aqui Com esse pé de árvore Que é o É IP É o IP amarelo O IP amarelo E tá aqui ó Em cima da serra E é uma árvore Que nem pode derrubar Né Molejo Não É aquele negócio né Se não tá atrapalhando nada Então não retira Que aí tá desmatando né É É nativa Mas Na nossa região São contadas as que tem né São poucas né A gente que trabalha com Com reflorestamento Trabalha com questão do meio ambiente A gente sabe o trabalho Que tem do árvore Chegar a um posto desse É anos e anos de Não é da noite por dia Então eu acredito que era bom As pessoas se conscientizar Eu não sei se derrubaram Porque ela caiu Ou retirada do caminho Ou foi pra tirar madeira né Só pra aproveitar a madeira Sei que tá aqui no chão Aí ó Aqui Dessa madeira Ela é aproveitada aí O pessoal faz em portas né Porta Faz banco Faz artesanato Mesa Ela é Dá pra fazer um bocado de coisa Com essa madeira Só que Pra fazer o artesanato Vai ter que Trabalhar com protetor De fungo né Certo A porta do mesmo jeito Só que a porta Vai utilizar tinta O verniz né Já do artesanato Só usa esse verniz Se você quiser Se você quiser deixar A madeira rústica né E Ela é bem resistente Nessa madeira Ela é bem resistente Então é isso aí Que natureza impecável Serra Fresca E frutífera Ela é o ano todo assim ó Maravilha viu Muita mangueira Muito pé de banana Ela é sempre assim Molhadinha Estamos numa parte plana Agora Depois de muita subida A gente Tá em meio do bananal Estamos querendo aí encontrar Alguns cachos de banana Maduro Pra gente Tomar um cafezinho Por aqui né Esse aqui é o melão De São Caetano É Uma planta medicinal Que serve pra muitas coisas Quem tem O pessoal chama de sarna né Hoje chama de puruba Corseira E aí vai Então Esmacera a folha Dentro da água E banha com ela Se banha com ela É um tratamento Eu acredito que é uma semana Esse tratamento Pra melhorar A A coceira Só que também Ele serve pra outras coisas São vários benefícios né São vários benefícios Que pra me lembrar de todos aqui Vai demorar um tempo São muita coisa Eu vou mostrar aqui ó O melãozinho de São Caetano É esse aqui ó Tem ele aqui Eu vou até tirar Aqui ó Esse É o melão de São Caetano Que ele tem benefício Pra muitas coisas aí ó Então é esse aqui Acabamos de chegar Justamente no lugar Onde eu filmei da outra vez É O paranormal certo Fica aqui em cima da serra Tem essa casinha ó Eu vou mostrar a vocês Onde é que ele tava aqui ó Tava justamente Onde a menina tá ali ó Essa Tava onde ela tava aqui ó Então aqui Ele seguiu aí As pessoas Ele tava aqui ó Em cima dessa pedra Aí ele seguiu as pessoas Por aqui E a gente vai ver se Eu consigo Encontrar Novamente né Se tiver Com certeza vai Aparecer Tem essa casa muito antiga ó É uma casa centenária Ó Tá aí ó Tá aí os amigos aí da trilha Vamos ler já ali como é Ele é o guia Ele vem contando a história né Então a gente andando aqui ó Tem essas casas E tem uma casa de farinha aqui Essa casa aqui é bem antiga Não sei se mora mais ninguém É o Tijolá Grossura E aqui foi onde a gente foi Seguido Olha só aí ó Essa casa mora gente até hoje Né Eles fazem Farinhada aqui em cima E o paranormal Ele seguiu tudo isso aqui ó Não sei se dessa vez Vai ser possível encontrar Se tiver por aqui vai E ele entrou dentro dessa casa de farinha Com as pessoas Vou até esperar O pessoal vim Vou ver se eu consigo Registrar Ele por aqui né Pra quem tem problema de insônia O olho da Da Do porém ó Toma Toma Maracujá Tiver problema de insônia Toma o suco do maracujá Ou então o chá da folha Um dia eu tomei Eu passei a tarde Todo dia dormindo Então tá aí ó Ó A gente vai entrar na casa de farinha Onde tem outra história E onde Entrou lá né O paranormal Quem não sabe o que é paranormal Paranormal é algo de outro mundo Que é espíritos né Não é espírito de gente É um espírito aí Não sei que espírito que é Espírito do mal né Aí ó Funciona hoje Molo Essa casa de farinha ainda Faz farinhada Faz Só que tem um período né Esse período não tem como ele fazer Porque a mandioca ainda tá Molada Não tá no ponto de ser arrancada Pra ser feita A farinha A moagem A moagem aqui né Te descasque e tudo E aqui Ali é a prensa Da prensa Bota ali pra sair a borra Pra fazer a goma Certo Depois é torrada Nessa parte aqui Certo Então já sai a farinha né Então tá aqui ó A farinha é torrada aqui Ó Então aqui É um lugar bem antigo Bem histórico E aqui é onde A prensa da goma A prensa da goma aí né Aí Você a prensa Pra fazer a coisa A gente cair a água Da 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 mandioca Que Depois vai pra ali né Lavada ali E depois bota pra secar aqui Aí vira a goma Aí vira a goma ali E aqui ela vira a farinha Certo Beleza E o pessoal utiliza aqui Pra Torrar ela Tanto A lenha né De algumas árvores Que caem aqui Quanto Aproveita Do coco babassu Da palmeira Certo Molejo Conte aí um pouquinho Sobre O pessoal daquela época Sobre os tropeiros né Ele tem uma história aqui Pra contar Pronto Aqui é um lugar Um dos lugares né Que baixava o tropeiro Era um lugar De desvio deles Porque Era muito perseguido Porque Era assim Eles não transportavam De uma cidade De cidades Pra cidades Só a questão de alimento Naquela época Era feita a troca Mas também ouro Prata É objetos Valiosos né Que era pra ter Pra deixar em casa De coronel Isso aquilo outro Então E tinha muito Donos de engenho Naquela época né E nas regiões Serranas A gente vai chegar lá Bora Vai lá Aí eles Faziam esse trajeto Só que quando eles Percebiam Que estavam sendo Perseguidos Eles faziam Desvios por aqui Então nessa região Naquela época Existiam alguns índios Que moravam aqui Nessa região E tanto lá na frente Vocês vão ver O lugar lá Que eu considero Como sagrado Dentro da mata Que foi morto Um casal de índios Tem outra história lá Que você vai contar Aí você olhar Pra aquela pedra lá Também tem um mistério Naquela pedra Na qual eu vou A gente vai passar lá Tem um mistério lá A gente não vai Não vai hoje Certo Lá tem um mistério também É cheio de mistério Essa serra aqui Aí aqui É por onde os tropeiros Passavam aqui No meio dessas duas serras Pronto Os tropeiros passavam aqui Sai lá e tá pipoca Sai lá e tá pipoca Sai em São Daniel Que sai lá Na Vila Velha Da Vila Velha Ia pra ir tá pipoca Pros fazendeiros de lá Então aqui era uma rota né Era uma rota mais próxima Era o famoso desvio Em vez deles irem Pro lado do retiro Eles iam pra Cortavam a serra no meio Cortavam aqui Porque ele sabia Que tinha gente esperando Ele lá na frente E aqui como é Sempre foi bem nativo né Bem nativo Bem isolado né Era escondido Ninguém passava aqui Ninguém passava Então quando eles Essa rota aqui Eles chegavam mais rápido né E ganhavam o dinheiro mais cedo né Porque quanto mais tempo Eles chegavam Mais eles ganhavam Porque quando eles chegavam Num canto pra deixar a entrega Eles já tinham outra Pra deixar no outro canto Dos tropeiros Foi que surgiu os caminhoneiros né Certo É os antigos Caminhoneiros E os tropeiros Era Paramos Nessa casa Que fica Bem acima da casa de farinha É Você vê que ela é bem antiga Não mora Não mora ninguém Claro São vestígios né Olha aqui os tijolos A espessura do tijolo Olha São os tijolos aqui Aqui eu estou com o biólogo Que é o Leandro Ele já participou dos vídeos já E ele está mostrando aqui A espessura aqui do tijolo Que você vê que é coisa De muitos anos né Olha Dá o que? Dá um Dá um Três dedos aqui ó É uma construção antiga Aqui também já funciona Outro tipo de De coisa aqui Tipo uma casa de farinha Que não é Só que é outra coisa Pocicas E hoje em dia né Leandro Aqui a gente vê que Não tem mais Ninguém trabalha mais aqui né Nesse lugar Abandonado né É E aqui foi onde foi encontrado O paranormal aqui perto Viu? Olha A gente está vendo aqui Que ela foi construída em pedra Essa casa ó Ela tem uma A parte de baixo dela É construída em pedra Olha aí pra você ver ó Tudo em pedra Isso coisa de antigamente Tudo era construído Com resistência né A gente encontrou aqui Esse pé de palmeira Olha como ele é grande ó O pé de palmeira desse aqui Ele Chega a dar o que Leandro? Aí a metragem dele A altura Olha aí Chega a dar aí Uns Não não Dá não Dá mais Ele dá sabe o que? Eu acho que dá mais O final dele Olha lá É grande esse negócio aqui ó Muito grande essa palmeira Olha a riqueza aí da serra Ó Muita jaca A gente não vai Mexer na jaca não Porque Já vem um com a jaca Será que está boa? É jaca molha ou jaca dura? É Você que escolhe Aqui é da dura É Olha aí meu irmão Está carregado aqui E nós estamos na época Da jaca ainda ó Ó Muita jaca Tem outro pé ali ó A gente não vai É assim Ficar agora não Porque senão a gente Atrapalha aí a trilha né Ó só A gente vai subir primeiro Depois a gente vai ver Aí ó Os meninos estão comendo aqui ó Aí ó Essa daí é dura né É A melhor jaca que eu acho O pessoal não sabe Que estão perdendo Olha Aí ó O que eu acho bom da jaca É o cheiro Além do sabor Ah mas estou andando preparado né Eu sempre ando com canivetezinho Hoje eu não trouxe Ô meu irmão E é É doce viu Pessoal Ela não é doce É jaca Mas Ela é docinha Ó Maravilha Pessoal perderam A jaca Seguindo em frente né Ficou nós aqui ó Eu amo essa fruta Uma das melhores frutas Que eu acho é a jaca A gente está numa parte aqui Bem íngreme Da serra Está todo mundo aí ó Firme e forte Mas Estamos exaustos também E está aí ó Só tu Bem íngreme Eu acho que é Eu não acho que é